O coqueiro Andava uma manada de hipopótamos De lá para cá E de cá para lá Quando apareceu uma zébrica e disse Alto lá Podem dizer-me o que andam vocês Hipopótamos a fazer de lá para cá E de cá para lá Ai tu não sabes Gritaram os hipopótamos entre dentes Chegou à selva o coqueiro E quem é o coqueiro? Perguntou a zebra O coqueiro é muito assustador Pega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar Andava uma manada de hipopótamos e de zebras De lá para cá De lá para cá E de cá para lá Quando apareceu um elefante e disse Alto lá Podem dizer-me o que andam vocês Hipopótamos e de lá para cá E de cá para lá Ai tu não sabes Ai tu não sabes Gritaram todos entre dentes Chegou à selva o coqueiro E quem é o coqueiro? Perguntou o elefante O coqueiro é muito assustador O coqueiro é muito assustador Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar Andava uma manada de hipopótamos e de lá para cá E de cá para lá Quando apareceu uma girafa e disse Alto lá Podem dizer-me o que andam vocês Hipopótamos Zebras E elefantes A fazer De lá para cá E de cá para lá E de cá para lá Ai tu não sabes Gritaram todos entre dentes Chegou à selva o coqueiro E quem é o coqueiro? Perguntou a girafa O coqueiro é muito assustador Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar Andava uma manada de rinocerontes Zebras Elefantes E de girafas De lá para cá E de cá para lá Quando apareceu um rinoceronte e disse Alto lá Podem dizer-me o que andam vocês Hipopótamos Hipopótamos Zebras E elefantes E girafas A fazer De lá para cá E de cá para lá Ai tu não sabes Gritaram todos entre dentes Chegou à selva o coqueiro E quem é o coqueiro? Perguntou o rinoceronte O coqueiro é muito assustador Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar Andava uma De bandada De animais De lá para cá E de cá para lá Quando apareceu o coqueiro e disse Alto lá Podem dizer-me o que Todos os animais da selva Andam a fazer de lá para cá E de cá para lá Ai tu não sabes Gritam todos entre dentes Chegou à selva o coqueiro E quem é o coqueiro? Perguntou o coqueiro O coqueiro é muito assustador Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar Ai é BUUU Vitara, Vitara Acabou-se a história Tchau